Meu amigo, a tua mulher não é chata e não é perigosa quando ela fala demais. A mulher é perigosa quando ela fica quieta, quando ela já não pergunta mais nada pra você. Ela não é chata quando te enche de mensagens, perguntando como é que tá teu dia, como é que foi, se tomou remédio, se almoçou, se foi na academia, se tá se cuidando. Ela não é chata e não é perigosa quando ela fica te ligando e perguntando, tá vindo pra casa, meu amor? Ela não é perigosa quando ela quer que você vá com ela no shopping, no cabeleireiro, num supermercado, que você cuide das crianças. A mulher é perigosa quando ela fica quieta, quando ela já não quer mais saber onde você estava e por que você chegou tão tarde e o que você estava aprontando e ela não dá mais uma olhada nas tuas redes sociais. Essa hora é a hora que a mulher se cansou de ser usada, de ser uma qualquer na sua vida. Meu amigo, preste atenção nos sinais e na grandeza da tua mulher.